O amor supera todas as coisas, não tem como você casar com alguém sem você amar. Então uma das colunas que sustenta o casamento, a base de um casamento feliz é o amor. O nosso Deus, irmãos, é Deus de família. Nós estamos atravessando uns dias difíceis, onde a família a cada dia parece que está sendo assim, dizimada. Mas a família é um projeto de Deus. Sim, nós pretendemos ter outro filho, né? E creio que não vai demorar muito, gente. Temos um futuro aí bem próximo, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar uma notícia para vocês, muito importante para nós, né? Compartilhar um pouco da nossa felicidade. Que é isso aí mesmo que vocês viram no título. Eu estou grávida, gente. Muitos aí já estavam, né? Laís está grávida, Laís Milene Vem, Kawan Vem, né? Porque a gente já tinha comentado sobre os nomes que a gente desejava para o próximo filho. E desde quando eu abri o canal, gente, eu nunca escondi de vocês a minha vontade de ser mãe, novamente, do ainda ser pai também, né? Vocês acompanham a gente, né? Sabe que temos filhos, né? Só que ambos de outro relacionamento. Então, a gente queria ter o nosso filho. Bom, apesar de ter pouco tempo que a gente casou, né? Tem um ano e meio só de casados. Mas assim, eu já estou com 31 anos. Eu não queria esperar mais, né? Para ter um outro filho. Porque a gente sabe que até os 35 que eles falam, né? Que você pode ter uma gravidez saudável. Vai depender muito. Só que eu não queria esperar mais. Eu queria já realizar esse sonho aí. De ser mãe novamente. E o mais rápido possível. Então, a gente sentou, conversou. E a gente decidiu que seria para esse ano minha gravidez. E aí, como eu já passava mal com o anticoncepcional, de uns três meses para cá, eu comecei a tomar irregular, sabe? Tomava um dia, dois não. Tomava três, depois dois não. Ficava assim, sabe? E aí, um mês e meio para cá, que eu decidi parar totalmente. Não tomar mais. E aí, gente, tem duas semanas que eu descobri, né? Que eu estou grávida. A minha menstruação atrasou esse mês. Mês passado, vocês já estavam falando comigo, né? Lá está grávida. Já está com barriguinha, que não sei o quê. Só que eu não... Se eu estava, gente, já, eu não sabia. Inclusive, eu tinha até feito um teste, né, amor? É, deu negativo. É, eu comprei um teste desses de farmácia mesmo. Eu acho que por estar novinho, né? Não detectou nesses testes de farmácia. Se eu tivesse feito de sangue, talvez já saberia. Só que... Aí, por isso que eu falei com vocês. Não, gente, eu vou começar a caminhar. Porque vocês estão me falando que eu estou já cheinha. Estou com barriguda. Mas, realmente, a gente não sabia, né? Porque eu tinha feito um teste uns quatro... Uma semana antes, mais ou menos. E tinha dado negativo. Mas aí, esse mês, minha menstruação atrasou. Eu já senti uma diferença aí no meu corpo. E aí, no quarto dia de atraso, eu decidi fazer um teste. Porque minha menstruação nunca foi de atrasado. Eu ainda já sabia que estava atrasado. Mas, até então, ele não sabia que eu ia fazer o teste. Inclusive, gente, eu gravei um vídeo mostrando aí a reação. Contando pra ele que eu estava grávida. Contando pra minha família. E eu gravei tudo pra vocês. Vou postar num próximo vídeo, tá? Então, eu vou deixar aí pra vocês o dia que eu fiz o teste de gravidez. Então, eu estou aqui com o teste. Né? Eu tenho branco. E vou fazer agora, gente. Ai, meu Deus. Que nervoso. Que ansiedade. Agora, eu vou colocar o teste. Ai, gente. Vamos lá. Ai, estou até... Pai, dói. É muita ansiedade, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já está até me dando a falta de ir aqui. Coloquei ele de costas pra mim. Vou esperar um pouquinho. Vai esperar aqui subir. Então, as guesquinhas. Ai, gente. Estou muito emocionada, gente. Olha só. Ai, gente. Era o meu sonho ser mãe novamente. Olha aqui. Eu não estou acreditando, gente. A ficha ainda não está caindo. Nossa, meu Deus. Bom, gente. Esse foi o dia, então, que eu fiz o teste. Fiquei muito emocionada. Na hora, eu fiquei meio assim, sem reação, gente. Porque a gente olha lá as duas listrinhas. Mas eu estou assim. Gente, a segunda lista está muito fraquinha. Eu estou achando que eu não estou, não. Porque a primeira lista saiu bem forte. A segunda estava bem fraquinha, né? Aí, eu estou assim. Gente, essa é muito fraca. Aí, depois, só foi escurecendo, escurecendo. Eu estou certa. Estou grávida mesmo. Aí, a ficha foi caindo. Aí, que veio a emoção. Fiquei muito feliz, gente. Aí, ó, gente. Vai chegar mais um cruzeirense ou uma cruzeirense aí, ó. Bem, aí, como eu disse pra vocês. No mesmo dia, eu saí. Já fui correndo no centro. Comprar algumas coisinhas pra surpreender o Aenda. Ainda foi uma coisinha bem simples, né? Mas eu surpreendi ele aí. A minha família também. A Laura não teve jeito de eu fazer nada, gente. Porque a Laura fica agarrada em mim o tempo todo. Então, eu não consegui fazer uma surpresa pra ela, né? Mas aí, pra ela, eu contei normal mesmo. Nem gravei, né? No dia que eu contei pra ela. Mas pro Paulo, pra minha família e pro Aenda, tem tudo gravadinho que eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Gente, nós viemos aqui mesmo compartilhar um pouquinho dessa nossa felicidade. Estamos muito felizes. A espera, né? Desse neném, que ainda não sabemos o que é. Mas em breve vamos saber, né? Só sabe, só tem certeza que é cruzeirense, ó. Nossa, o Deus. Tudo é isso. E também, gente, já tô fazendo pré-natal. Já fiz vários exames. Só que ainda não fizemos ultrassom, né? Vou fazer ultrassom ainda. E quando eu for fazer, eu vou gravar também pra vocês, né? Pra vocês acompanhar um pouquinho comigo. Tem muita gente aí do outro lado que gosta da gente. Que torce pela gente, né? Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! É nóis que é nóis!